Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá meu querido, retornando mais uma vez para juntos compartilharmos da Palavra do Eterno Deus. Hoje eu quero trazer para você aquilo que está contido em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que diz assim. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe a glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Querido ser humano, tenha facilidade de se adaptar às novas situações. E infelizmente, muitos se adaptam às coisas erradas e se acostumam com elas. Veja o exemplo da pandemia no Brasil. Quantas pessoas já perderam suas vidas e quantas outras ainda perderão. Mas estranhamente, parece-me que nossa gente está se acostumando com a morte, com o luto. E com isso, parou de temê-la. De igual forma, é na vida espiritual. Muitos estão levando a vida sem compromisso com Deus. Sem sequer pensar nas coisas do alto. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer, a vida só se tem uma. Então, eu quero fazer tudo o que posso para aproveitar o máximo. Essa é uma das maiores mentiras pregadas por Satanás para ludibriar os nossos jovens e adultos. A vida é uma só aqui na terra, meu querido. Mas os que muitos teimam em não querer saber ou acreditar é que existe sim uma segunda vida. E a forma como vivemos essa vida aqui na terra, definirá como viveremos a vida na eternidade. Se no reino dos céus ou no calor ardente do inferno. João ouviu do próprio Jesus, em sua visão apocalíptica, que temêssemos a Deus. E que dessemos glória a Ele, porque é vinda a hora do juízo de Deus. Nessa hora, meu querido, muitos vão se arrepender por não ter temido e adorado a Deus. Por não ter reconhecido o seu filho. E ouvirão a triste frase, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. O ser humano gosta de ser enganado. E o pai da enganação é o mesmo que quer roubar a salvação dos filhos de Deus. Satanás apresenta à humanidade, sobretudo aos jovens, um mundo onde se pode de tudo e que não precisam temer nada. E muito menos a Deus. Mas observe o que o próprio Jesus disse a respeito disso em Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em outras palavras, meu querido, para deixar muito claro o que eu quero lhe dizer hoje, é que Jesus está nos dizendo. Se temermos a Deus e o adorarmos, de fato, não precisamos nos preocupar com a morte do corpo, porque seremos ressuscitados no grande dia do Senhor. E teremos um corpo glorificado. Mas, por outro lado, se não o aceitarmos de todo o nosso coração e levarmos uma vida sem nenhum temor ou pudor, devemos, sim, nos preocupar com aquele que pode fazer a nossa alma e o nosso corpo perecer no inferno. E a Bíblia é clara como a luz do dia a esse respeito. Parem de se adaptar àquilo que pode roubar-lhe o que de mais importante você tem, a sua alma, a sua vida eterna. E lembre-se, sobretudo, nos dias de incerteza da medicina em que estamos vivendo, onde as pessoas perdem as suas vidas diariamente para esse vírus da Covid-19. Não existe só essa vida. Existe uma eternidade te esperando depois que a morte lhe alcançar. Mas é você que definirá como irá vivê-la. No reino dos céus, anunciado por Jesus, ou no mundo de sofrimento, choros e rangias de dentes que Satanás tem preparado ao longo dos séculos. A escolha é sua. E de mais ninguém, meu querido. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Eu oro suplicando ao Senhor, Pai, que abra as vistas daqueles que estão andando na escuridão do pecado. Que abra a mente, Pai, dando o entendimento da Tua Palavra. Que a melhor parte da vida não é esta aqui na terra, Pai, mas é na glória junto com o Senhor, Pai. Contemplando o Teu trono, a Tua face, os Teus anjos, as muitas moradas celestiais anunciadas pelo Teu Filho Jesus. Derrame sobre nós graça, derrame sobre nós a proteção, Pai, para que possamos resistir todo dia mal. Todas as astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrado por aqui. Querendo Deus, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.